O Delícia da Porra 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 Música O céu azul, o destino das estrelas, onde o vento sentiu a foto E a vida, volta pra perder Sabor de mel, tempero de perfume, sou eu por você E a vida, volta pra perder Sabor de mel, tempero de perfume, sou eu por você E a vida, volta pra perder Sabor de mel, tempero de perfume, sou eu por você E a vida, volta pra perder Verdadeira miragem do meu dia a dia E a vida, volta pra perder Sabor de mel, tempero de perfume, sou eu por você